Seu amor já terminou Você já nem liga mais Já não é mais capaz De reviver esse grande amor Momentos de desilusão Machucou meu coração Só me resta um caminho Que é ficar sozinho Tentar refazer A minha vida sem você Vou sofrer, vou chorar Mas eu tenho que tentar Te esquecer Momentos de desilusão Machucou meu coração Só me resta um caminho E é ficar sozinho E tentar refazer A minha vida sem você Vou sofrer, vou chorar Mas eu tenho que tentar Te esquecer Te esquecer E tentar refazer A minha vida sem você Vou sofrer, vou chorar Mas eu tenho que tentar Mas eu tenho que tentar Te esquecer E tentar refazer A minha vida sem você Vou sofrer, vou chorar Mas eu tenho que tentar Mas eu tenho que tentar Te esquecer Eu tenho que tentar De manias, toda lengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero um lindo No cinema você não gosta Um motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda lengosa Toda lengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tchau, tchau, tchau 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 Tchau